Põe daqui! Ah, já vim! E que cara, vem abrindo a água tudo. Opa, se eu não troquei, tinha na linha da armada aqui, olha aí. Por ele. Deixa eu tomar um burro. Ei, claro, olha aí. é da roça roça não a rocinha está cheia de pimentão só o pimentão me rola